Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de mim roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que Ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Aleluia! Eu não vou negociar a minha fé Vou dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa Vem Senhor, vão querer de mim roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia E até que Ele venha eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor e tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem Senhor E tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem Senhor, vem Senhor Vem Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Alfa, ômega, princípio e fim Ele é o Cordeiro que há de vir Ele é a justiça Sobre as reações, governará Prepara, ó igreja Prepara, ó igreja Para o noivo encontrar Oh glória E João viu a cidade santa Nova Jerusalém E que Deus descia do céu Preparada como uma esposa Adornada para o seu noivo E ouviu uma grande voz do céu Que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus Que está com os homens Pois com eles habitará E Ele será o meu povo E o mesmo Deus estará com eles E será o seu Deus E Deus tem parado seus olhos Toda lágrima E não haverá morte Nem pronto, nem dor Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Alelória! Glória a Deus!